Olá, o meu nome é Marta e hoje vou mostrar-lhe como é fácil trocarmos a dobradiça de uma porta da nossa cozinha. E para este momento eu faço, vamos precisar de algumas ferramentas marca da casa, nomeadamente uma parafusadora, uma chave Philips e o nosso kit de dobradiças, sendo que uma dobradiça fica na parte inferior da porta e a outra na parte superior. Na hora de trocarmos a dobradiça, é muito importante percebermos que tipo de dobradiça temos. Neste caso, eu vou utilizar uma dobradiça mais comum, utilizada para uma abertura de 110 graus. Caso fosse um móvel de canto, aí teríamos que utilizar outro tipo de dobradiça. Vamos começar por desaparafusar os parafusos em cima e em baixo. Como veem, o processo é muito simples. Passamos então para o parafuso de baixo e desaparafusamos também. Não precisamos de retirar o parafuso todo. Cá está. Deste lado, o que vamos fazer é dar uma meia volta para baixo, no parafuso de cima e no de baixo. Não é preciso estarmos aqui muito tempo a desaparafusar. Fazemos alguma pressão e cá está. A nossa dobradiça saiu. Retiramos esta bucha, que faz parte do kit. Vamos então aplicar a nossa dobradiça. Da parte de trás tenho estas buchas, que vão encaixar nestes furos, bem como esta parte aqui do meio. Começamos então por aqui. Encaixada. Para apertar, rodamos no sentido dos ponteiros do relógio, em cima e em baixo. Apertado. Para a aplicação desta peça, é muito importante olharmos para a posição. Temos uma seta que vai ficar virada para o lado da nossa dobradiça. E encostamos. Eu vou utilizar desta vez a parafusadora. E não precisamos de apertar muito. Para fazer o encaixe da dobradiça, fechamos. E a dobradiça tem um gancho por dentro, que vai encaixar. E depois, damos um clique. Esta peça vai permitir que não se vejam estes parafusos de dentro. Neste caso, vou apenas trocar a dobradiça superior, mas para fazermos a troca da dobradiça inferior, o processo é exatamente o mesmo. Para afinar mais para cima ou mais para baixo, utilizamos estes parafusos de dentro. Quando desapertamos, conseguimos movimentar a porta. E quando estiver no sítio que nós quisermos, apertamos os parafusos. Para movimentar a porta mais para a esquerda ou mais para a direita, tiramos esta peça. E utilizamos estes parafusos de dentro. Sendo que o que está de fora é utilizado para movimentar a porta para a esquerda ou para a direita. E o parafuso de dentro, mexemos na profundidade da porta. Portanto, mais para dentro ou mais para fora. Vou dar-vos uma dica. Se algum dia precisarem de retirar a porta, não necessitam de retirar as dobradiças. Isto porque temos uma peça aqui atrás, que é uma espécie de mola, que se nós puxarmos, a dobradiça sai. O mesmo para cima e para baixo. E basta retirarmos a porta. Para fazer o encaixe, voltamos novamente a encaixar a nossa dobradiça e damos o clique. Agora já pode trocar as dobradiças da sua cozinha sem ter que pedir ajuda. Até já!